MC Dan, hein, não confio E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Pode vir me catucar, soca, bota, por favor Pode vir me catucar, soca, bota, por favor Guida Zé, ó, vai botando, vai socando, por favor Guida Zé, ó, vai botando, empurrando, por favor Guida Zé, ó, vai botando, empurrando, por favor Que ele vai penetrando, vai socando, saca, saca com o amor Sacar com o amor, saca com o amor Sacar com o amor, saca com o amor Que ele vai me xingando, ele vai botando Que ele vai botando com o, que ele vai botando Ele vai botando, ele vai botando, ele vai botando E eu vou jogando xerecão no tabuão Eu vou jogando xerecão no tabuão Eu rasgando a cavalo já no tabuão Desce o xerecão Hoje você tá no tabuão Desce o xerecão, desce o xerecão, desce o xerecão, hoje cê tá no tabuão E a gente tem que dar essa rota, vagabundo mesmo em cachorro Pode vir me catucar, soca, bota por favor Pode vir me catucar, soca, bota por favor Guida Zé, ó, vai botando, vai socando por favor Guida Zé, ó, vai botando, empurrando com amor Guida Zé, ó, vai botando, empurrando com amor Que ele vai penetrando, vai saca, saca com amor Que ele vai mexendo, ele vai botando Que ele vai botando com, que ele vai botando com Eu vou jogando xerecão no tabuão, vai Eu vou jogando xerecão no tabuão, vai Eu rasgo a tecava no chão no tabuão, vai Eu rasgo a tecava no chão no tabuão, vai Desce o xerecão, desce o xerecão, desce o xerecão, hoje cê tá no tabuão Desce o xerecão, desce o xerecão, desce o xerecão, hoje cê tá no tabuão Desce o xerecão, 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 desce o xere